E aí galerinha, beleza? Vou estar demonstrando pra vocês O local da numeração do motor E do chassi Do Toyota Corolla Esse é o... Deixa eu mostrar aqui, ó É o XEI XEI Vamos ver o ano dele aqui, pessoal Esse aqui é bem ruimzinho de fazer Esse é 2008, ó Olha o painelzão dele, ó Toyota XEI 2008 Numeração do chassi, vamos lá Vamos ver aqui, ó É aqui no... No assoalho aqui, ó Bem na frente do banco, ó Facinho E a numeração do motor, ó Eu tirei essas duas prisilinhas Da caixinha de ar dele, ó E só puxei pra cá Aí, ó, toma atenção que desconectou Isso aqui, mas depois a gente vai conectar antes de montar Aí Não é difícil, não Ó, vamos entrar por esse... Pelo lado aqui do motorista, ó Nesse vãozinho aqui É na junção do bloco Tá com o câmbio Tá com o câmbio Na parte traseira do bloco Então vamos lá Virar seu celular Vai ficar mais fácil, ó Vamos entrar aqui Pra tirar uma foto, ó É só você vir por baixo dos canos aqui, ó Que ele vai aparecer lá atrás, ó Olha aí o número aí, ó Se você vir por aqui, ó Fica mais fácil ainda você tirar uma foto, tá vendo? E aqui fica atrapalhando, ó Mas puxa mais pra trás Que aparece a numeração ali Beleza, galera? É... Meio complicadinho assim Por baixo Tem um pessoal que faz por baixo Eu acho pior Eu acho mais fácil Não cair aqui essa... Só tampinha, tá vendo? Tá aqui, ó Tudo montadinho E você só volta aqui no lugar, ó Encaixa ele Tem duas presilinhas aqui lateral Fica no jeito Eu fiz o maior bala Paranauê aqui Deixa eu virar de novo aqui, ó Aí Valeu Deixa o seu like aí Se inscreva no canal Fortalece nós aí Um abraço Fique com Deus